Noite no meio entre dois dias, passou ou já está passado? Passado, tivemos um probleminha ontem no prólogo, hoje antes da largada um problema no câmbio Vemos na incerteza se completaria ou não, especial muito dura Em cima de um topo de serra, visibilidade muito ruim, muito pó Mas completamos, o carro está inteiro, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte É isso que eu falo sempre, falta mais seis dias, acabou um É isso aí, bora para frente que tudo vai se dar bem Vamos chegar lá em Palmas Valeu, sucesso Um abraço Fofo Esportes e Rally BR para vocês, junto com essa fera aqui, tá bom? Valeu